o pessoal eu tô de óculos não é marra não viu não me entendam mal simplesmente meu olho amanheceu meio zoado e inclusive eu fui zoado falando em zoação né pelos meus alunos há pouco tempo em vista disso tive que dar aula literalmente de óculos escuro enfim vamos ao que interessa digamos que aqui é o seu portão seu motor né e aqui é a sua receptora a nossa receptora aqui é o usuário digamos que esse usuário é você você é usuário então você vai ligar para a receptora digamos que o número dela é 30 30 você vai descartar 30 30 ela vai receber na primeira chamada ela já emite um pulso no na central de comando do motor e vai abrir o portão esse é o uso básico básico é de como funciona nossa receptora porém tem uma ressalva muito mais muito interessante que vai tirar dúvida de muita gente digamos que aqui chegou um visitante chegou um visitante no condomínio e um morador um dos moradores ele sabe que para abrir o portão ele tem que descartar 30 30 lógico que é um exemplo né e ele vai falar que o fernando ele vai falar fernando é o seguinte você vai discar 30 30 do celular que o nosso motor vai abrir portão do condomínio vai abrir para você ele abre pelo celular o fernando inocente mente ele vai descartar 30 30 a receptora vai receber a chamada isso é lógico só que ela ela vai entender que esse usuário aqui esse usuário não tá cadastrado nela então ela não vai liberar o acesso ao fernando porque simplesmente o smartphone dele o celular dele o número dele não tá cadastrado na nossa receptora então eu espero ter sanado a sua dúvida em relação a isso e eu deixo aí o meu whatsapp à sua disposição e se inscreva no canal aí tá ok forte abraço